Festa de Santa Maria Madalena Ela foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada Foi por puro amor, pois sabia que o Senhor estava morto Chorando, procurava por Jesus e Ele apareceu chamando-a pelo nome Maria Como viver esse evangelho no dia de hoje? Que mudança de vida teve Maria Madalena Ela saiu dos mundos subterrâneos do pecado Muito amou e por isso foi muito perdoada Foi a primeira a testemunhar o fato mais extraordinário da história A ressurreição de Jesus e a encontrar-se com Ele Ela anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor Ela é a maior prova de que o amor cobre uma multidão de pecados Assim sendo, é possível para cada um de nós ser santo Música 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 Música